Eu não sei como começar esse vídeo, juro por Deus, eu entrei nessa fase, eu juro por Deus que eu não sei como começar esse vídeo Por a maldita, maldita de vocês, que não dão like nos meus vídeos, juro por Deus gente, a lenda Esse aqui, a lenda The Outbreaker, olha quantos likes tem, dislikes, um em um, tudo bem, comecei um vídeo que tem dois likes, não faço ideia o que aconteceu Olha isso, tem alguém dando dislike nos meus vídeos Eu estou vendo isso, tem alguém dando dislike nos meus vídeos Por que que a gente está fazendo isso, para É que não tem nada não Mas mamãe, eu estava com muitos seus likes Mas vocês estão vendo galera, tem alguém dando dislike nos meus vídeos Mano, você não tem coração Por que antigamente, antes de gravar vídeo, tinha dois likes e abaixou Galera, meu pai tá doente Tá bom gente, é meu pai que tá tossindo, ele tá doente E galera, parem de dar dislike nos meus vídeos Tem gente tentando fazer vocês darem dislike nos meus vídeos Meus vídeos são legais Galera, esse vídeo aqui tá sendo processado ainda Olha lá Nesse vídeo aqui não foram postados Mas tinha alguém mexendo Nos meus coisas Ó, vamos ver quantos likes Só tem um Ninguém dá like nos meus vídeos Ninguém, ninguém, ninguém nunca vai dar like nos meus vídeos Olha lá, só tem um Eles são visualizados gente Mas vocês não dão like Só tem um Vamos ver Galera, vocês realmente nunca dão like nos meus vídeos Vocês só deixam com um like e não dão mais like Olha aqui já tem um Olha aqui já tem um Alguém deu like Muito obrigado pra quem deu aí Mas galera, dão like nos meus vídeos E vocês vão se perguntando Rodrigo, mas quem é o YouTube que já tá quase com 100 inscritos? Tem que ter comentários Tudo bem, eu vou fazer isso Tá bom? Vou tentar agora pra ver se eu consigo Tá bom? Olha isso, o povo não gosta nos meus vídeos E ninguém dá like, velho Olha, o pior é isso Vocês não dão like Vocês só dão um e pronto Vocês não compartilham pra ninguém, galera Vocês tem que dão like nos meus vídeos Olha, ninguém nunca deu deslike Ah, você se fudeu aí Você que me deu like nos meus vídeos Vamos lá Foi o mesmo vídeo que eu entrei Puta merda Ah, esse aqui, galera Só o que dão mil visualizações Muito obrigado Tem 81 e 20 likes Você que botou pra dar deslike Você se esqueceu Aqui é bem que um O dia em que um Palmeiras fez um gol Só tem um like Um like e nove visualizações Vocês não tem coração Vinheta do canal Botei coraçãozinho Isso ainda hoje Só tem um like Vocês são aqueles Sabe o que? Aqueles malandrinhos de rua Vocês nunca dão likes nos meus vídeos Só se inscreve Dão um like E pronto Não compartilha Gente, compartilha Eu digo todo dia Gente, compartilha o vídeo com seu amigo Olha, isso aqui tem seis Não tem nenhum dislike Oxi Deixa eu deletar uns aqui Tinha que desiste Muita gente gostou Esqueci aqui Vamos ver uma aberração agora Esqueci Aquele quem decide Era do Rodrigo É esse Tem dois likes Mano, sério Só tem dois likes Pelo menos é mais Muita gente diz que gostou do meu vídeo Mas não compartilham Um Três Isso aqui não é um bigode, tá? Aquilo parte Mano, essa aqui é bom demais, velho Não sei como vocês deram 81 likes Vocês tem que dar Draw my life É, olá Dois likes Vinheta do canal Ou se vocês não derem Não tem nenhum like Muito obrigado pela ajuda de vocês Uma vinheta Que ninguém deu like Muito obrigado pela aberração Aí vocês Desinscreve do meu canal Dão dislike Eu não sei porque eu tô falando isso Eu não entendo Isso aqui são crianças, tá, galera? Isso aqui é do homenzinho corno Rodrigo.exe Quem decide Rodrigo.exe Não tem nenhum like, caraca! Olha que bom Só tem dois Mano Eu sei que é dez e mais ficou bom Eu sei Ele é bom Gente, eu sei que é meio ruim Mas, por favor Três likes e nenhuma Chapéu Olha embaixo da sua Galera, tava ligando aqui no meu amigo Galera Você Ele disse assim, galera Que você Aquela pessoa Peraí Eu vou fazer você Olhar pra minha cara Você mesmo Você Cadê? Você aí Você que está assistindo o meu vídeo Galera Não importa Quem não gosta E quem não gosta Meu amigo disse Galera Quem gostar Gostou Quem não gostar Não gostou Mas, galera Eu preciso muito da ajuda de vocês Por favor Se inscreve no canal Para nos ajudar Porque, galera Eu sei que É uma luta Com minha família Meu pai Ele Está alugando um apartamento E meu pai vai ver se Ele Alugar não Comprar um apartamento Aí Ele disse que Vai ver Se Vai ter Um lugar Se lá É permitido Cachorro Se for cachorro Pequeno Como eu disse Vai poder Ter o Slink Porque ele é um Salsichinha Salsichinha É desse tamanho Tem uns grandes Mas eu vou Comprar o médio Então, galera Muito obrigado Tá bom? Então Você que não gosta Meus vídeos Você não gosta E você não gostou Dane-se Pede Para a pessoa Que gostou Diga Que você não gostou E a pessoa Que gostou Diga Que ela gostou Então Se formar Os dois juntos Se diz Quem não gosta Não gostou E quem gosta Gostou Ou seja Curta os vídeos E não ligue Para aquela pessoa Que não está Nem aí O que está dizendo Apenas goste Dos vídeos Beleza? Então Vamos lá, galera O do Toy Story Vamos ver Quanto bateu Bateu só uma Como eu disse And Door Tite Não tem Nenhuma Visualização Assim Visualização Olha isso Top Galera Tanto vídeo Velho Velho É Pegar a minha De novo Vamos lá Vocês estão no meu coração Olha 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 Galera Beleza Rodrigo Galera Gamer Aqui Olha Olha É Olá Nesse vídeo Tem registração De idade Eu não sei Por que Eu acho Que foi Meu desastre Natural Pregiçoso Galera É As legendas Autó... Nossa Que Faz Tanto Tempo Mieta Do canal Três Likes Pois é Caraca Olha Minha Amiga Galera Esse aqui É Um Caraca 28 likes E um like E o primeiro vídeo Vamos ver Meu Pai Amado Quanto Like Olha Isso Galera Sobre Olha Galera Esse aqui É um novo Sobre Olá Sejam bem-vindos A esse canal Esse canal É livre Para todos os públicos Mas está Para criança Mas eu vou tirar É E se inscreva E venha se tornar Um Rodriguinho Comente nos meus vídeos Pão com manteiga Amo ter vocês Vocês são Meus guardiões Porque O que é bom Está no canal 12 É Então galera Olha isso Se vir aqui Em sobre Vocês viram Em sobre Olha Esqueci de mostrar 12 Milhões E 900 Não É 12 mil 977 Visualizações Um amigo Está chamando Galera Vou terminar Esse vídeo Por aqui Muito obrigado Um beijo Falou Tchau Tchau